Música Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo Um rabinho para o ar Cabeça para baixo Um rabinho para o ar Cara, é assim o do Sporting Para o ar Aí não é suposto Saiu Zaynadaina Zaynadein Olha assim uma carta das Champions Nem rara é As cartas das Champions saem assim Misturadas Música Música Silêncio 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 Rüdiger Rafael O Geirinha Sempre esse Rafael Essas cartas pretas aí Isso é para uma coisa Essas cartas pretas A resposta é não Serviço para uma coisa Não te saiam Música 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 Se é louco em bundão Música 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 Qual é o melhor pack que está aqui chat? Pack de jogadores raros? Ou os mega pack raros? Tô nem trolando que aí não vai mandar um para nós Nem um... Um Goulaxi Tipo é preciso boas energias Né? Partidem a Soul Para trazer boas energias para os próximos packs Que eles vêm Música 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 Eu não queria para invocar Né? Mas aí aí tá Para desmorcer Aqui é a nossa posição Então Música Mais aí tá fois Música R Horro um francês do barça é é é o baita não sei o nada de jeito né assim resumindo e concluindo